Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar E se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar E se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero nascer, quero viver Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, meu casal Eu quero nascer, quero nascer, quero nascer